eu amo orquídeas eu sou apaixonada por orquídeas eu sempre fui desde o momento em que eu tive a minha casa desde o momento em que eu falei agora eu sou dona da minha casa eu sou dona do meu pedaço eu sempre fui apaixonada por orquídeas e eu não sou apaixonada por orquídeas comuns sabe aquela orquídea comum, normalzinha? Não, eu gosto daquelas exóticas, daquelas diferentes de cores, tamanhos, formatos diferentes, eu amo aquelas orquídeas que você olha pra ela e quem não sabe, tem que ver realmente se é uma orquídea desse tipo, tá? Eu sou dessas então, quando você por que eu trouxe o girassol se é uma orquídeas? por quê? Porque o girassol se conecta mais com o que eu passo pras pessoas com quem eu sou e como as pessoas me veem o girassol tem uma história que conecta com o branding da minha marca que conecta com o branding de quem eu sou e isso é interessante você que de repente está ouvindo essa palavra pela primeira vez e está aí com a cabecinha borbulhando não se assuste porque quando nós somos empreendedores de uma empresa né? nós somos eu-preendedores onde a empresa depende de mim a comunicação depende de mim a produção depende de mim a divulgação depende de mim a venda depende de mim tudo depende de mim então eu preciso inventar uma estratégia de marketing diferente eu preciso, né? não, você precisa ser autêntica e aproveitar a sua autenticidade pra se comunicar melhor e vender melhor vendendo cada vez mais de forma mais leve entenderam isso? compreenderam o poder disso? então se a estação agora começou né? e as pessoas estão nesse nessa emoção diferente você está nisso deixe que teu cliente saiba deixe que teu público sinta deixe que o teu negócio se adapte cresça desenvolva floresça desabroche porque eu vou te falar uma coisa se você está esperando pra vender mais em dezembro se você está na expectativa de vender mais somente no natal ou no final do ano como muitas artesãs que eu conheço que já começaram a produção loucamente pra dezembro e esqueceram que até dezembro você tem setembro você tem outubro você tem novembro e depois você tem dezembro né? vamos pela ordem gente se você começa a aplicar um branding conectado com os arquétipos corretos com a comunicação correta na tua marca agora você vai vender em setembro você vai vender melhor ainda em outubro você vai vender mais em novembro e dezembro você vai poucar de vender e dezembro